O tribunal francês validou a decisão da Frente Nacional de expulsar Jean-Marie Le Pen. Ainda assim considerou que, enquanto fundadoras, deve manter o cargo de presidente honorário, o que significa que o pai de Marie Le Pen tem de continuar a ser convidado para todas as reuniões da direção. O tribunal condenou a formação da extrema-direita francesa a pagar 15 mil euros ao pai Le Pen por este ter sido impedido de desempenhar as suas funções de presidente honorário no último ano.